Então esse cartão te dá acesso ilimitado à sala Mastercard Black 1 e 2 e também te dá acesso à sala VIP do Lounge Key, são quatro acessos para você por ano, tá? Então se você tem você mais um adicional, são oito acessos para você poder usufruir aí da Jeep. Antes que vocês me perguntem, não sei o motivo, eu e um membro do canal, um membro pediu Black Ram e eu pedi esse Black Jeep, e quando foi bem no início, quando lançou o cartão, e até hoje não cobra a unidade da gente. Tem um rolo aí da Jeep que nem os pontos caíam, começou a cair agora, então foi até bom vocês não terem pedido, porque estava com um rolo aí, você estava usando o cartão sem pontos, agora que os pontos começaram a cair, tá? Então o cartão aí tem essas condições, tá? Vamos falar hoje desse cartão aqui, que é o cartão Jeep Mastercard Black, tá? Talvez pouco de vocês conhece esse cartão, tá? Eu vou até expor ele aqui de outra forma, tá? Ó, vou deixar ele aqui assim, pra vocês terem essa visão do Jeep Mastercard Black. Apesar de vocês estarem vendo ele nesse formato, com essa bandeira aqui, esse Jeep Mastercard Black, literalmente, ele é feito de plástico reciclável. E o que acontece? Eu tentei emitir ele três vezes, e as três vezes veio com esse símbolo da Mastercard do varejo. Porém, o símbolo da Mastercard normal, ele tem aquele símbolo de metal, né? Então, como eles querem dizer que o plástico é 100% reciclável, pode ser que a bandeira Mastercard Black permitiu que esse cartão fosse feito dessa forma. Mas eu não achei bonito não, achei ele feio demais, é muito colorido, Jeep branco, o Black branco, o símbolo da frente do carro Jeep branco, horrível, né? Eu achei, ele é bonito o cartão, esse Black dele, vou até mostrar mais perto pra vocês verem. Ele é um Black bonito, só que muito colorido, né? É um Black escandaloso, quem olha assim não sabe o que é Black, acha que é pirata, né? Acho que é um cartão fake. Olha que coisa, ele é bonito sim, só que com essas cores no cartão ficou horroroso, né? Fica um cartão meio cheguei, né? Aí, ó, feio demais. Quem olha assim acha que é um cartão de pobre, né? Aí, ó, cartão de rico pobre, né? Pronto. Combinou? Então, é um cartão que eu vou dar o link pra vocês solicitarem já já, tá? Eu vou liberar o link pra vocês já já pra vocês pedirem ele, que você vai pedir ele direto pelo site, tá? Uma belezura. Vocês vão pedir depois que eu explicar os benefícios que eu tenho ele, né? E faltou eu pegar, eu quero mostrar pra vocês o aplicativo, eu quero mostrar pra vocês as informações do cartão e tudo mais, tá? Então, só pra vocês saberem aí, tá? Sobre o cartão Jeep Mastercard Black. Eu não quero entrar no conceito Platinum, não, tá? Então, existe o Mastercard Platinum e existe o Mastercard Black. Eu acho que o Platinum não vale a pena, eu nem quero falar dele, tá? Eu nem vou entrar no assunto do Platinum pra não desgastar a gente com esse cartão. Porque se não, um ou outro vai querer pedir, ele não vale a pena, tá? O que vale a pena é o Black, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês, tá? Justamente o Black, que é pra vocês saberem o que ele tem de benefício. Porque você pode comparar esse cartão com os outros cartões que tem no mercado de Black pra ver se realmente pra você não faz sentido ter esse cartão. Você não precisa ter o Jeep Card, o Jeep, o carro Jeep, tá? Você não precisa ter carro Jeep, Renegate, Compass, não precisa ter isso, tá? Basta você ter o cartão. Mas aí, vamos fazer a análise dele pra ver se realmente vale a pena ter esse cartão da Jeep, tá? Show de bola? Maravilha? Toque, 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 toque. Lembrando que temos vaga no grupo, tá? Quem quiser virar membro do canal, iniciante, pleno, amo alta renda, tá disponível pra vocês aí, tá? O link pra você virar membro, iniciante, pleno e amo alta renda, e-mail direto comigo. E o Black Card de luxo, tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp, tá? Bem, como eu falei pra vocês, eu não vou focar no sentido plátino, nós vamos focar no Black, tá? Então, esse cartão Black que vocês estão vendo na tela do vídeo aí, e também na minha mesa, esse cartão Black é o Jeep Mastercard Black. Apesar dele ter essa versão, esse símbolo da Mastercard Varejo, ele é um cartão Black, tá? A cada um dólar gasto em compras, você ganha dois Jeep Points, tá? Dois Jeep Points, é como se fosse a cada dólar dois pontos, tá? Só pra ficar claro pra vocês, a cada um dólar, dois pontos para o programa da Jeep Card, a cada um dólar, dois Jeep Points, tá? Então, vai pegando a visão, pra vocês terem uma ideia de como que seria esse benefício, tá? Então, ó, o Jeep Points é o nome do programa de pontos da Jeep Card. A cada um ponto equivale a um Jeep Point. Toda a compra realizada com o Jeep Card acumula pontos. Os Jeep Points poderão ser resgatados juntos aos nossos parceiros, na qual 55,55 Jeep Points resgatado equivale a um real. Nos parceiros turbinados, cada 22,22 pontos equivale a um real. Confira a lista de parceiros. Ou seja, eu consigo resgatar esses pontos dentro dos parceiros da Jeep, tá? Então, você teria essas condições baseado ao programa da Jeep Card, tá? Em breve, cashback turbinado. Nesse momento, não é possível trocar os cashbacks por fatura, né? Só pode trocar por produtos dentro da loja de parceiros da Jeep Card, tá? Quem tem o cartão da Jeep, consegue um ano grátis na Conect Car, né? Além de você ter um carro aí pra você passar nos pedágios, com um ano grátis pelo Conect Car. Apesar que existe essas tags de graça por outros bancos, né? Dentro do site da Jeep, você consegue comprar nos parceiros, dentro das lojas da Jeep Moda, né? Você teria ali com desconto de comprar camiseta, bonés. A marca da Jeep, você pode comprar com desconto usando o seu cartão Jeep Card, tá? Como eu falei pra vocês, ele é feito de plástico reciclado, né? Então, retirado dos oceanos, esse cartão foi feito com reciclagem de plásticos que foram abandonados nos oceanos. Então, por isso que eu acredito que esse símbolo ficou dessa forma aí, por esse motivo, tá? Existem algumas cores que você pode escolher do cartão Jeep, tá? Então, não é só esse cartão Black, você pode escolher outras cores, já já eu mostro pra vocês. E você também pode escolher o nome que você quiser no cartão da Jeep, tá? Os benefícios que tem no cartão, pela bandeira Mastercard Black, eu nem vou falar também. Porque é um benefício que todos os cartões Black têm, tá? E aí, tem essas cores que você pode escolher na hora de pedir o cartão, tá? Então, no nível Black, você vai escolher esses cartões aqui, ó. O Platinum, o Black, o Platinum, ó, o Black, esse é o meu, né, ó. O Platinum, o Black, vermelho e preto, né, ó. Você pode escolher esses cartões na hora de solicitar ele aqui no site, tá? Ou seja, tá vendo que em breve será liberado, ou se está indisponível, né? Vamos lá. A anuidade dele é 12 parcelas de R$100,00, R$1.200,00, tá? Anuidade 12 de R$100,00, R$1.200,00. Se você gastar R$10.000,00 nesse cartão, a partir de R$10.000,00, você isenta 50% da anuidade do cartão, tá? Se você gastar a partir de R$15.000,00, você isenta 100% da anuidade. Aqui está falando R$12.000,00, mas é a partir de R$15.000,00, isenta anuidade do cartão, tá? E a não ser que eles tenham baixado, porque estava R$15.000,00, estava R$8.000,00, foi para R$12.000,00, foi para R$15.000,00. Estou pensando surpresa de estar R$12.000,00, mas era R$15.000,00, tá? Como aqui no site está R$12.000,00, vou prevalecer o que está aqui, que é R$12.000,00, tá? R$12.000,00, isenta anuidade do cartão, estava R$15.000,00 e também estava R$8.000,00, tá? Bem, vale a pena ter esse cartão? Esse cartão Black, ele te dá cartões adicionais. Só que os cartões adicionais que você contrata dele, não isentam anuidade. Então, os adicionais cobram anuidade cheia, 12 parcelas de R$100,00. E não tem como isentar anuidade dos adicionais. O titular, existe a possibilidade de você isentar por gastos de R$10.000,00 a R$12.000,00, isenta 100%, tá? R$12.000,00 ou mais, 100%. Esse cartão, ele te dá quatro acessos à sala VIP do lounge aqui, para você, titular e para todos os adicionais. Então, se você pedir três adicionais, cada adicional vai ter quatro acessos, não é compartilhado, tá? Os acessos desse cartão não é compartilhado. Então, o titular tem quatro, os adicionais tem quatro também. No entanto, os adicionais não isentam a anuidade, o titular pode isentar a anuidade. Certo? Beleza? Bem, ó, gente. O Jeep tem esse nível aí, o Black e o Platinum. A gente vai falar só do Black. 36 meses é a validade dos pontos, tá? Do cartão, antes que vocês me perguntem, não sei o motivo, eu e um membro do canal, um membro pediu o Black Ram e eu pedi esse Black Jeep, quando foi bem no início, quando lançou o cartão. E até hoje não cobra a anuidade da gente. Tem um rolo aí da Jeep que nem os pontos caíam. Começou a cair agora. Então, foi até bom vocês não terem pedido, porque estava com um rolo aí, você estava usando o cartão sem pontos. Agora que os pontos começaram a cair, tá? Então, o cartão aí tem essas condições, tá? As empresas parceiras é a concessionária Jeep, Jeep Gear, Jeep Y e Car Connect Car. Então, é onde tem os parceiros, tá? E aí você pode também ter os benefícios de trocar os pontos e ganhar ainda desconto na hora de trocar os pontos, tá? Então, todas as empresas aí são parceiras. O cartão, ele te dá quatro acessos ao lounge key, mais a sala VIP da Mastercard Black ilimitado. Então, esse cartão te dá acesso ilimitado à sala Mastercard Black 1 e 2. E também te dá acesso à sala VIP do lounge key, são quatro acessos pra você por ano, tá? Então, se você tem você, mais um adicional, são oito acessos pra você poder usufruir aí da Jeep. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti